Música O que é a eternidade? O que é a eternidade? De tamanho e intensidade Quando vejo essa juventude Às vezes não entendemos O que é a eternidade? É um passo atrás do outro Foi o que os jovens fizeram Alguns Alguns chegaram até o fim Outros se perderam no caminho E outros nem sequer deram importância Quantos desafios enfrentados Chegamos até não ter nada E vejam como já estamos O inimigo tentou plantar discórdia Mas o coração de jovem cristão Não deixaram se culpar Hoje estamos aqui Nada temos Viemos para servir A missão está cumprida Nada mais a decidir Queremos cultivar nesta noite A fé que tem em vocês A fé que tem em vocês E tem em nós Mas apenas pedimos Acreditem em nós Pois o ser jovem Que tem em mim Também tem em você Também tem em você E hoje Na expressão da nossa fé Viver e acreditar No homem Sem fé Mas hoje É no homem das dores Que queremos expressar Os nossos Viver e apresentável Amores 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 Se inscreva no canal. João, o nosso mestre está alegre. É, André, ele torna-se descontraído, onde a santa alegria, a sua boca, tão dura de estar mandamentos, sabe sorrir em momentos de alegria. Deixando com pressa a Nazaré, ele nos trouxe aqui as bodas de um parente. Zé, a convite da mãe. Eis aí onde está ela. E gente alegre, que boa é essa de Canar? A casa, André, tu esquece que os de Canar são também galileus? Certo que não, Tiago. E eles porque são festivos e francos, porque bebem até os de cabelos brancos. Mas, Judas, tu que está sempre dançado, nenhuma tal alegria te contagia e muda. Mas o que queres, André? Eu não sou um sabiaço. Mas não é coruja? Quem vive a luz do sol? Tu quer dizer que o nosso mestre Jesus é o sol. Sim, Judas, é isso mesmo. Eu nele depositei todo o meu mundo, o meu coração de hebreu, o elegi como meu dia terreno espiritual. Por ele, eu abandonei o meu lago bem querido. E eu, atrás dele corri, depois que eu encontrei. Eu acho que o Rabi é um mestre sem vanglória. E ele não nos leve à morte, mas à glória. Os servos já não trazem vinho para cá. Certamente que a nossa vinda determinou o fim antes do tempo. Os noivos são pobres e talvez já tenham abrido todos os tonéis de vinho. Mas isso era o fatal que acontecesse, João, com novos convidados como nós. Então, o mestre fez mal em nos trazer aqui, sabendo que os noivos não fostam recursos. Jesus, com a vida dos teus, o vinho te soltou. Sinto envergonhada e confuso. O que tem a ver com isso, mãe? A senhora ainda não chegou? Servos! Aprendei a ordem do meu filho e fazei tudo por perigência, o que pude ordenar. Vinte aqui. O que será que eu quero achar a minha porta? Você tem. Que eles estejam bem cheios. Veja, mestre. Estão cheios com mudanças. Agora vá e leve um pouco de água para o teu ar que se tira. O que está fazendo, o mestre, deu uma ordem estranha, mas eu não entendo, André. E muito menos eu. A água se tornou vinho. E o vinho é excelente. Mas o que está dizendo? Diga o que vi. Levei água para a regina, como o mestre mandou. Ele bebeu, não mais água, mas vinho. E o vinho é fino. Um milagre em Canar? Um fato surpreendente. Oh! Mas que esprende do vinho. Eu nunca bebi o igual. Jamais saiu melhor na minha vingade. Oh, vinho saboroso. Oh, vinho saboroso. Oh, boca poderosa. Sem dúvida. É um profeta que se revela a nós. E só um profeta pode revelar tal poder. Eu nunca presenciei eventos semelhantes. E nem eu. E é de notar que já vivi bastante. João, agora que eu experimentei, duplica minha fé. Agora eu creio mais do que nunca no nosso mestre, André. Jesus é o novo sol. Jesus é nosso rei. Simão, que ditório que eu encontrei? Isso também eu digo, ó Felipe. Prontamente eu segui com André. Vi nele uma promessa. Confio assim, Jesus, os sonhos de Israel. Os sonhos nacionais, meu irmão Antanael. Voltaremos por fim ao dia de glória. É no que deveremos crer depois de tal coisa. Sim, Simão Cana, meu. O nosso mestre irá nos reeditar as glórias do passado. É um potente rabi. É nossa sorte ter nos escolhido. Certo, Judas. É uma honra ter escolhido entre tantos de Israel. Nos escolheu. Sem merecimento e conhecimento. Certo, Tomé. Mas somos donos de um tesouro anímico, que é a nossa fé. É bom costume, Galileu. Dá de beber, porque eu nem sincero. Quando a maioria está alegre. Do porém, surpreendendo a todos. Deixando para o fim, o melhor fim. Mas sobre isso, não tenho nada a dizer. Porque foi Jesus que transformou água em vinho. Fica-te melhor. Estou te falando de um evento que admirou todo mundo. Amanhã, a notícia correrá por toda a região. Até Israel correrá como o Corteu. Na logica do mar, nas bodas de um operário. Vencendo a arte dos grandes pinhateiros. E aquilo que era água, tornou-se vinho. E que potente rabi. E que fato insônito. Jesus não nos condena. Nos dá a possibilidade de mudar de vida. Em Caparnaum, encontra-se com a mulher adúria. Jesus, o que tenho que fazer para adorar a Deus perfeitamente? Pratica-te o máximo do mandamento. E se eu amar o próximo, sem pisar a recompensa material. O que é o direito? Tudo. Assim, não desmaiou a sua vida. O que se resolve a lei e os trabalhos. Jesus, não é mais certo o antigo mandamento? Em que mandas amar o próximo e odiar o inimigo? Se queres ser no lugar do céu, tudo o que me lhe lhe sabe perdoar. Rabi, tu fala tanto do reino dos céus. Mas por que o culparas? É semelhante? Ao bom do que o Senhor não acelhe o seu chão. E em forma de veria, o inimigo acelheu os dois para o seu chão. Quando a trocaram, o chão do cérebro tem com ele, o dono do seu chão. E perguntou, Bem, Senhor, não se reaste com a semente? Por que tem os dois no reino? E o bom teste com Deus. O inimigo fez isso. Deixe crescer os dois. E na hora da colheira, que os dois se reportassem com muita habilidade. Quanto ao trigo, mandarem o seu chão. O reino dos céus é bem semelhante a um grão que se demonstrar. Ela é uma das menores sementes entre os hortaliças. Mas uma vez semeada, ela cresce tanto que, em todos estes randos, as árvores pousam e fazem-se o rio. Abir, esta mulher cometeu a tutela. O seu pecado é sem perdão. Ela foi achada em flagrante, no alça de uma festa de aniversário. Pois é, nos ordena que tal crime esteja punido com amor. Que ela sofre a lapidação e a pena culminada para a esposa e fiel. E seja lapidada. Abir, tu me dizes deste fato. A lei é claramente. Se ele achar inocente, se põe contra Moisés. Se manda punido, se não a defende, que santo és? Se não a ver com a, o que esperamos que faça? O mostraremos como cruel, a esta doida do titã. O mostraremos, que é um que prega o amor de uma voz. Mas na prática, diz a morte feroz aos errados. Por fim diremos, que este assemelha a Pilatos, o condenador, sem ter autoridade de Roma. Então, o que responde, Israbe? O delito está comprovado. A multidão espera de você a palavra final. Esta infame é a dútera. E para trás rege. Livre de Moisés Dica, o apedrejamento. Permanece calada a nossa pergunta. Que não se acertado? Que lança é a primeira terra? Que desafio lançou atrás, Arrasco? Eu já fui adulto. E até fez juros. Eu não poderia lançar na pedra. Por que eu sou... Por que eu me neguei a pagar o débito ao legítimo credor? Certamente não sou um judeu exemplar. Por que eu ia começar a dizer que mais oferta é do tempo? Não lanço a pele aqui tendo na mão. Por que sou um bocado de fraude aos meus irmãos? Não mereço lançar a pedra a esta pele. Por que sou uma serra? Por que sou um bocado de fraude? Por que sou um buraco? Por que sou um buraco e um testemunho? Por que sou um buraco e um buraco? Seria ensinada, não é? Só no início de campos. Levanta-se, mulher. Ninguém descobriu. Ninguém me convidou. Ninguém descobriu. Tu sabe, São Rabir, que eu me coloquei por cada lei. Agora vai, irmão. E não perca o espaço. Eu te juro, Senhor. Como é carente a mais?